Doutor Clayton, o senhor que é advogado, um dos advogados de defesa do réu. Qual que é a defesa que o senhor vai apresentar aqui para o júri hoje? A defesa consiste na inimputabilidade do réu. Foi comprovado na época, através de um laudo médico, que na época dos fatos ele não tinha condição de autodeterminar-se. Então ele estava doente mentalmente e estava comprovado nos autos. Então o objetivo da defesa é demonstrar esse laudo médico para que reconheça a inimputabilidade. O senhor vai pedir, com certeza, a absolvição dele? Sim, sim. Baseado nesses laudos médicos.